Um evento que está acontecendo em um shopping aqui da capital traz o que é tendência da moda e ainda especialistas dão dicas de como se vestir bem gastando pouco. A ordem aqui é atrair a clientela, seja com uma massagem ou até mesmo um coquetel com música ao vivo. Foi o que os lojistas deste shopping no Jardim Goiás fizeram nesta quinta-feira. O comércio é uma luta diária e aqui a gente luta todos os dias. E aproveitar um evento desse é presentear nosso cliente. E nessa loja aqui de calçados o cliente que vem além de comprar os produtos tem a oportunidade também de personalizar o calçado. E é personalizar com as iniciais do nome. Vou conversar agora com a Nádia, ela que está fazendo a personalização, é isso mesmo então? Isso, pode pôr as iniciais ou a corujinha no sapato. Essas atividades para atrair e impulsionar as vendas fazem parte da sétima edição do Vogue Fashions Night 2017, um dia em celebração à moda. Na ocasião, visitantes puderam receber dicas de tendência de moda. E atenção mulherada, o importante não é seguir a moda e sim se sentir bem com o look montado ao seu estilo. O importante é sempre a pessoa ter uma identidade, a mulher ter a identidade. Ela não deve ser vítima da moda, não é porque algo está na moda que ela é obrigatoriamente, é uma obrigação ela usar. Ela tem que usar aquilo que ela olha no espelho, ela gosta, aquilo que a faça sentir bem. Com esse tempo, o clima aqui está, está bem quente, então é legal valorizar as peças mais leves, aproveitar agora o estilo neve, né, com essa pegada, então é bem gostoso para a estação. Então sempre assim, unir o conforto, estilo, qualidade. E mesmo com essa crise financeira que bate na porta de todo mundo, ainda é possível se vestir bem pagando pouco. Hoje em dia, a moda não está restrita apenas à questão financeira. Você tem que respeitar o seu estilo pessoal sempre, mas você encontra os famosos achadinhos, e que justamente o digital influencer tem geralmente, costumam geralmente postar esses achadinhos nas redes sociais. Você encontra, por exemplo, peças incríveis que dá para compor composições maravilhosas em lojas de departamento. A gente encontra hoje, por exemplo, t-shirts a 20 reais, 30 reais, então você consegue hoje montar uma composição incrível, gastando pouco.